Aê-hô! Tamo de volta no mundo de Lugaru, jogando Overgrowth, porque vocês pediram e como eu tô feliz que a galera pediu, porque eu tô muito afim de continuar isso aqui, rapaz. Então, falei que a história é curta, talvez termine nesse vídeo, mas se bem que não, ainda falta bastante coisa. Enfim, vamos dar continuidade, a gente chegou aqui, viu que os caras dizimaram nossa família, nossos amigos, agora estamos atrás de vingança. Eu vou puxar a criança aqui, ó. É, moleque. Nós... Rapaz, esqueci qual... A Turner, Turner. Nós que somos o Turner, vamos buscar a vingança, só que eu tô um tempinho sem jogar, desde aquela vez que eu gravei. Então, o que aconteceu? Eu falei que os comandos desse jogo são escrotos. Tô completamente enferrujado. Não faço ideia... De como vai ser. Se eu tentar pular aqui, acho que esse cara vai... Ai, meu Deus, tá vindo. Não vai me ver. Não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver. Levanta, viado, levanta, viado. Que isso? Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Matei, achei que eu ia morrer. Caraca. Tem mais dois lá. Ah, dois eu não vou conseguir, não. Aqui, ó. Atrás do arbusto. Olha, ele se esconde dentro do arbusto, ó. Ah, muito arbusteiro ele. Ih, vai me ver. Volta pro arbusto. Tá vendo esses coelhos... Coelho de capuz. Assassin's Creed é a pior coisa. Eu vou tentar pular aqui. Ai! Eu vou te ver, cara. Eu vou te ver, cara. Fica aí, fica aí, fica aí. Hum, tá vindo. Hum, porta vai lamber. Hum, hum, eita, tá. Um já virou as costas. Virou as costas também, meu cupad. Que filho da mãe. Tá com faca, ele? Tá com faca, viadinho. Filho da mãe vai pegar a minha faca? Tô molha voadora. Meu Deus do céu. Vem, vem, vem comigo, monstro. Vem. Não, trouxa mesmo, né? Vem cá, vem cá. Deixa eu fazer um negocinho aqui contigo aqui agora, aqui. Rapidinho. N é pra cá. Aqui tá bom. Vamos vim pra cá. Vamos fazer aqui, ó. X da Xuxa. Tá bonito ou não tá, rapaz? Ah, chega de tensão. Vamos ter alegria nessa vida. Não é porque aconteceu aquela tragédia. Agora eu... Ui, que tá quase que eu morro. Minha faca ficou onde? Caraca, eu esqueci como é que... Minha faca aqui. Peguei. Nossa, tô machucado. Tô com a mano... Hum... Mais gente pra derrotar ainda. Olha lá. Lá embaixo. Mais um só? Vai ser ele mesmo. Pô, mas eu tô ferrado. Acho que uma porradinha já era, hein? Tentar pegar ele na maciota. Nossa, o campo tá muito aberto aqui, cara. E esses caras vêm de longe. Não vai dar não. Vou dar a volta aqui. Nossa, olha isso. Se ele estiver andando pra trás, eu vou dar um saltão. Ok? Ali naquele barranco. Ó, tá andando pra frente. Anda pra trás, filhão. Anda pra trás, filhão. Pegar esses caras tudo, rapaz. Olha lá. Andou pra trás. Aqui é coelho ninja, moleque. Aqui é coelho ninja. Ih, coelho ninja não sobe barranco. Vamos, 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 vamos. Tem que ser aqui mesmo. Onde é que ele tá? Tá ali, tá ali, tá ali. Andou, tá ali, andou, tá ali, andou. Vai, 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 vai. Deu. Já era. Agora ia dar um jeito de pegar ele. Desse miserável, cara. Tem mais gente aqui? Acho que não. Cadê esse cara? Vou tentar subir aqui. Hum. Não, não. Não. Puta. Puta. Falei errado, quebrei as costas, quebrei a costela, quebrei tudo. Desgraça, desgraça. Agora eu tô sem paciência. Agora eu tô sem paciência pra brincar. Nossa, é que o sismo de querer descer do salto. Descer do salto, que papo é esse. Pousar. De forma. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Que sovada que eu tô tomando. Olha. Desse cara. Toma banda aí, pai. Toma do lado aí. Pro outro lado agora. Ui, garoto. Ele não aceita judô, mas tá uma joelhada. Acabou. Acabou uma treta. Vamos pra outra agora. Acho que eu apanhei menos dessa vez, né? Claro, eu tinha tomado muita facada desse carinha. Perrou, meu irmão. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Não é esperado aqui, meu irmão. Eles vão ter que voltar. Uma hora ele volta. Morou. Demorando, né? Podia ter ido. Oita, ele lá. É, rapaz. Faz besteira com a família dos outros mesmo. Agora você aguenta aí, ó. As consequências. Agora eu pulei na moral. Não, 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 não. Isso, isso, garoto. Botei a faca na mão. Botei a faca na mão. Ok, se vocês não me viram da outra vez, não vamos ver nessa, né? Você já foi. Vem, vem. Caraca, eu tô viajando com essa voadora aqui, mano. Puta vida, perdi sem faca. Essa faca aí, eu vou te contar, eu me dou melhor sem essa faca, meu irmão. Você tá é louco. Vem, garoto. Vem, garoto. Ele não viu minha sombra lá embaixo, não é mole. Vamos, vamos. Última vez, hein. Mais uma vez, hein. Mais uma vez. Já tão lá, já tão lá, já tão lá, já tão lá, já tão lá. Ah, uf. É, branquinho. Aqui vai virar de costa, o outro também, né? Ele vem pra cá, ó. Ele vai os dois virar de costa e andar pra lá. Ah, aqui é stealth puro, moleque. Aqui é o coelho ninja. Coelho ninja, pô. Coelho ninja. Vem, vem. Ó, tá de longe, não tá me vendo. Eu tô... Vocês tão vendo ele? Eu tô vendo. Acho que fiz merda aqui, hein. Hum, trouxa. Ah, trouxa. Ah, trouxa. Ah, trouxa. Quanto ódio no coração com essa fase, pelo amor de Deus. Caraca, a pior fase de todos os jogos, moleque. Tá maluco, mas vamos voltar ao mundo aqui, à história. Meu Deus. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.